Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizando, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom vagabes, você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, você não vai se arrepender. Enfim, manos, pra começar, eu quero falar de uma sugestão postada lá no Reddit pelo usuário chamado VACAVG, acho que é assim que se fala, como vocês estão vendo aí na tela, que tipo assim, a ideia dele é de um bundle a ser lançado na loja com vários gestos, vários emotes, no caso, ele fez em específico um bundle de emotes de reação, tá ligado? O personagem chorando, fazendo joinha, dando dislike e tudo mais. E manos, eu dei uma olhada nos comentários e a galera gostou demais dessa sugestão. Não somente dessa ideia específica aí de gestos aí de reação, tá ligado? Como ele colocou ali sete gestos pelo preço de mil V-Bucks, aí você tem um desconto de 400 V-Bucks, assim como todo bundle que é lançado na loja, mas também, né, como qualquer tipo de bundle que tem gesto. E manos, realmente é uma ideia muito interessante. A Epic Games tá lançando, né, muitos bundles ultimamente, bundle de vestiário, tá ligado? De alguma pessoa conhecida, de algum streamer, de alguma celebridade, ou até um bundle aleatório, e por que não lançar um bundle específico de emotes? Acho que isso era um negócio bem interessante, tá ligado? Já tem aí bundle de skin aí, que tem mochila, picareta, e acho que um bundle de emotes poderá fazer muito sucesso também, já que eu sei, né, que tem muitas pessoas que colecionam dancinha na conta, ou até mesmo, né, gostam bastante de comprar danças, gestos na loja. Então tá aí uma ideia que eu achei bem interessante, né, quem sabe no futuro a Epic Games possa estar lançando na loja, né, bundles aí com vários emotes, né, pra você comprar e ter aquele desconto em V-Bucks. Claro que isso é apenas uma ideia, não quer dizer que isso vai chegar no jogo, mesmo assim, acho uma sugestão bem interessante, então deixe embaixo nos comentários se você também aprova essa ideia ou não. E, mano, outro assunto que eu quero comentar é sobre a treta da Apple versus a Epic Games, que está envolvendo a banana, isso mesmo, a skin do Pili foi o motivo aí, digamos que, de treta durante aí a polêmica, tá ligado? Olhem só o que fala nessa matéria do site Tecmundo. Fortnite, Epic e Apple discutem sobre a banana pelada na justiça. A treta judicial entre Apple e Epic, produtora, né, do Fortnite, ainda está longe do fim, e o julgamento está atualmente em uma de suas fases mais bizarras, já que as duas companhias estão brigando por uma banana pelada. É isso mesmo, você leu certo, uma banana sem roupa. A fruta em questão, né, claro, é ninguém menos que o Pili. Um dos pontos mais engraçados da audiência envolveu uma discussão sobre a presença ou não de roupas aí nessa skin. Quando ele está de terno, é chamado de agente Pili, disse o advogado da Apple. E como estamos na corte federal nessa manhã, achei melhor mostrar a versão vestida do que a versão, né, do Pili pelado, vou dizer assim. Porque envolver uma banana, mais do que uma piadinha inofensiva, o comentário tem sérias implicações legais, já que a Apple também está acusando a Epic Games de hospedar material pornográfico na sua loja, a Epic Games Store. Quando foi a vez da advogada da Epic assumir a palavra, ela resgatou o tema. Há algo de inapropriado em ver essa banana sem roupa? Podemos colocá-lo aqui na tela? Tem algo de impróprio no Pili? Embora a Pili não fosse o ponto central, obviamente, dessa controvérsia, dessa treta toda, não deixa de ser bizarro ver o inofensivo personagem sendo alvo de ataques de advogados. Tudo porque a Epic quer que o iOS aceite lojas alternativas como a sua, enquanto a Apple argumenta que isso iria expor os consumidores a produtos de qualidade duvidosa. Então tá aí, né, todo mundo sabe. O motivo da treta principal, obviamente, entre essas duas empresas gigantescas, é por conta da Epic Games estar acusando a Apple de monopólio, tá ligado? Da loja aí, do iOS e tudo mais. E, mano, foi envolvida aí no julgamento a skin do Pili, né? Tipo, a Apple acusando que a skin do banana, tipo, sem roupa, sem terno, tá ligado? A skin normal, que no caso essa skin aí da tela, é como se fosse, tipo, nudismo, a banana pelada. E, mano, sinceramente, pra mim não faz o menor sentido. Tem até um pessoal, né, que comentou nessa matéria que realmente isso é uma boa apelação por parte da Apple, tá ligado? Usar a skin da banana, acusando a Epic Games a gente colocar uma skin, né, tipo, nudismo e tudo mais. E, mano, você é uma banana, tá ligado? E outra, se a skin não tivesse roupa, fosse nudismo, ia ter que ser sem casca, né, pelo menos. Mas pra mim, de qualquer forma, não faz o menor sentido, tá ligado? Mesmo assim, achei um negócio interessante e engraçado. Não deixa de ser engraçado, tá ligado? Pra comentar aqui pra vocês. Então comenta embaixo na sua opinião, se você acha que a Apple realmente apelou de uma forma nada a ver, tá ligado? Falando sobre a skin da banana, ou se você concorda com isso, né? Enfim, comente embaixo a sua opinião, se você se sentir à vontade também. E lembrando vocês, mano, que hoje terminou, né, então, o evento Lanterna Trials. Lembrando, né, eu já tinha comentado aqui no canal, você podia conseguir três recompensas grátis no evento. Um spray, o emoticon e também um envelopamento. Então, se você, né, participou do evento e conseguiu as três recompensas grátis, já deixa embaixo nos comentários. E pra conseguir as recompensas, né, pra quem não saber, é só você jogar Fortnite, ou seja, um evento, né, muito fácil pra você conseguir as recompensas grátis, que hoje ele já terminou, ok? E Gurizarão, ontem à noite, foi lançado na loja. Essa skin rara feminina, né, chamada Etherea, e só pra quem não sabe, numa curiosidade interessante, essa skin foi inspirada nessa concept criada pelo usuário Aesthetic Demon, tá? E olhem só, mano, uma parada interessante, é que não foi somente essa skin inspirada numa concept que foi vazada na última atualização. Na verdade, três skins foram inspiradas em criações da comunidade. Olhem só, mano, a skin da Etherea, como eu falei, foi inspirada aí na concept também, a skin do Marius, né, essa skin masculina, foi inspirada nessa concept criada pelo usuário E-Skate, né, que é um cara muito conhecido, que já teve outras criações sendo colocadas no jogo, e a skin feminina da Lyra, né, essa skin época também muito bonita, foi inspirada nessa concept aí criada pelo usuário Nolio Banzene, que também é um criador, né, que já é bem, digamos que, parceiro da Epic Games, já que muitos dos seus concepts já foram lançados no Fortnite. Então, essas três skins, na última atualização, né, foram encontradas nos arquivos, e todas elas, né, foram inspiradas em criações da comunidade. Então, ô Epic Games, vamos agilizar um pouquinho aí, né, os designers, pelo jeito, ultimamente não estão tendo muito trabalho, só estão pegando criações da comunidade, tá ligado? De qualquer forma, eu não tenho nada a reclamar, porque eu acho muito legal quando a Epic Games coloca uma criação da comunidade no jogo, e outra, né, as skins que a galera faz realmente é muito legal, né, o pessoal gosta muito, então não tem porquê não lançar. Só que uma coisa que eu não sei se eles estão fazendo, eu acho que não ainda, que eu acho que eles têm que fazer, é colocar os créditos, né, dos criadores aí, tipo, na descrição da skin, ou até mesmo da própria skin de graça para o criador, tá ligado? Entrar em contato, acho que, digamos que esse bônus, esse prêmio, né, para os criadores, será o mínimo, né, por parte da Epic Games, mesmo assim, tá, então, né, três skins aí vazadas na última atualização, inspiradas em concepts da comunidade. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha legal, né, algum dia a Epic Games lançar um bundle só de emotes, só de gestos na loja, sinceramente, gostei bastante da ideia, já que ultimamente, né, a Epic Games está lançando muitos bundos aí, de vestiário, e tudo mais, né, acho que seria legal, né, mudar um pouco, né, colocar aí um bundle de dancinha, de gesto, tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante, mas, enfim, né, comenta a sua opinião sobre esse assunto também. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande, né, para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, e também, né, para comentar a opinião a respeito dessa treta da Apple versus a Epic Games, que durante o julgamento, né, foi citada a skin do Banana, a Epic Games, né, foi acusada de colocar uma skin pelada no jogo, para mim não faz o menor sentido essa acusação por parte da Apple, mesmo assim, se você tem alguma opinião, né, sobre o assunto engraçado aí, fica à vontade para deixar nos comentários aí, mano, então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!